E aí 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 Você não é natural É impossível ter esse corpo sem usar nada Sem bomba? Não dá Eu não tenho tempo A minha genética é ruim Essas vozes sempre estiveram Martelando na minha cabeça E por várias vezes Eu quase me deixei me levar por elas E isso acontece Porque você vai pra academia Joga todo o seu tempo lá Joga dinheiro fora Olha pro espelho e não vê nenhum resultado Bom Você certamente Não se esforçou o bastante Pra seu corpo ter uma razão para mudar É preciso perceber que para conseguir algo Temos que sentir a dor Que jamais foi sentida antes É pra ser desse jeito E se você não sabe disso Mentalmente você não está preparado As pessoas me veem como sou hoje Não sabem que durante esses 6 anos De muito treino e dedicação Não só o meu corpo se transformou Mas condicionei minha mente A sempre fazer o que tem que ser feito Condicionei ela para o sucesso Quero mostrar um caminho para as pessoas Onde com certeza não é fácil Pois você tem que estar disposto Para esforçar ao máximo E tudo começa quando você acerta a sua mente Tire uma foto agora E daqui 3 meses tire outra Me conte se funciona ou não Mude a sua mentalidade Quem quiser entrar nessa jornada Conte comigo Música 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 Música